Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play E é com muita empolgação que eu trago pra vocês um gameplay de Black Desert Esse é o primeiro de pelo menos 3 gameplays que vamos ter aqui durante esta semana e talvez a próxima Deste excelente MMORPG que tem aí elementos de sandbox É um jogo que está sendo extremamente aguardado no ocidente Esse é um jogo extremamente novo também Não só no ocidente como no oriente também, ele não foi lançado ainda Ele está no seu terceiro e último Closet Beta E eu consegui uma chave, consegui uma conta pra poder mostrar pra vocês um pouco desse excelente jogo Falo mais uma vez, esse jogo é surpreendente em diversas características Mesmo quem não gosta de MMORPG provavelmente vai sentir muita vontade de jogar este game Porque esse jogo conta com vários elementos, várias coisas muito interessantes para o gênero E logo de cara também é importante falar pra vocês que esse daqui é um action RPG Então além de a gente ter elementos de sandbox, o que é muito legal E não são poucos elementos, são elementos bem bacanas Lógico que você não pode esperar um Minecraft de um jogo desses Mas tem muita coisa bacana para a gente estar fazendo dentro do jogo E tem vários pontos de destaque esse jogo, tem uma jogabilidade muito boa Tem os gráficos exuberantes, tem várias inovações para o gênero Então eu vou parar de falar e vou começar a mostrar o conteúdo desse vídeo Que vai ser o que? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a criação de personagem Das quatro classes que estão disponíveis nesse Closed Beta Beleza? Eu acredito que ainda mais quatro classes podem estar aparecendo no jogo Mas por enquanto nós temos quatro classes disponíveis apenas Mas já é o suficiente para deixar vocês já bem empolgados Eu mesmo estou bastante empolgado com esse jogo Essa daqui é uma personagem que eu já fiz É uma arqueira, mas depois eu mostro pra vocês os que eu já fiz Ou talvez durante os gameplays apenas Agora a gente vai focar em criação de personagens novos E estamos aqui na tela de criação de personagens Deixando claro que um dos principais aspectos positivos deste jogo É a criação dos personagens, galera É um conceito novo Pelo menos eu nunca vi em nenhum outro MMORPG um conceito parecido E isso junta com os gráficos extremamente realistas Traz aí pra gente uma experiência inédita pra esse tipo de jogo, certo? Eu vou começar criando uma personagem feminina Porque eu sei que a galera talvez goste mais de ver as personagens femininas Mas eu vou ver todos os personagens Vou dar uma amostra de todas as classes primeiro Essa daqui é o Warrior Nós temos a Arqueira Nós temos também a Feiticeira Essa que é uma Feiticeira que tem um conceito bem interessante Que ela ataca com feitiços Milly Ela não está aparecendo muito bem, mas ela está aí sim E também temos o Gigante O Guerreiro Bravo das Trevas Que usa dois machados e quebra tudo com todos Certo Então eu vou começar criando uma Feiticeira aqui Mostrando pra vocês os principais recursos da criação de personagens Bem, aqui vocês já podem ver que o gráfico do jogo é excepcional, né? Eu quando vi os primeiros trailers desse jogo Eu fiquei de certa forma com agonia Porque os personagens são tão reais Que passam um certo desconforto quando a gente olha pra eles É muito interessante Não que esse desconforto seja uma coisa ruim Isso é uma coisa muito boa Porque faz o cérebro, pelo menos o meu E de algumas pessoas que eu conheço Se confundir com o que está vendo Não sabe se isso é real Ou se isso é virtual É muito interessante É muito interessante mesmo Lógico que não é sempre que a gente tem essa sensação, né? Dependendo do ângulo que a gente vê a personagem A gente tem esse tipo de sensação De forma mais clara Primeiramente a gente pode escolher aqui o signo da personagem Esses signos aqui eu não tenho certeza o que que altera, tá? O jogo está completamente coreano E diferente do Blade & Soul Que é um jogo que tem toneladas de informações Mesmo ele não ter sido lançado no ocidente Ele tem muitas informações O Black Desert é um jogo que tem pouquíssimas informações na rede Então tem muita coisa que eu não sei E tem muita coisa que eu estou descobrindo aos poucos, né? Mas o que eu posso predizer desse sistema de constelação É que a gente vai estar escolhendo o signo para a personagem Certo? E esse signo pode alterar Ou status físicos, né? Status de ataque, defesa Ou então a sua interação com NPCs, tá? Eu falo isso porque existe uma espécie de interação com NPCs Que utiliza também esse conceito de constelação Então pode ser que essa constelação que a gente utiliza aqui Serve para, de certa forma Escolher a personalidade do personagem E também escolher como ele vai lidar com determinados NPCs Tudo bem, essa parte é achismo Mais informações sobre Black Desert Eu vou estar trazendo regularmente no canal, tá galera? Conforme forem saindo novas versões Eu sempre vou estar trazendo para o canal Porque realmente estou muito empolgado com esse jogo Então vocês fiquem tranquilos Porque o que eu estou dando aqui de meia informação Em breve, ou assim que possível Virá como informação completa, beleza? Então aqui a gente pode selecionar Três tipos de alterações do personagem Cabelo, face e corpo Mas antes de selecionar isso Eu devo mostrar para vocês que a gente pode selecionar O tipo de iluminação da personagem Então a gente tem várias iluminações diferentes Algumas bem realistas E elas alteram bastante a visão que a gente tem em cima do gráfico Então é importante, sempre que a gente faz o visual Alterar o tipo de iluminação Para ter uma ideia de como a personagem vai ficar Em diferentes situações Eu vou começar então alterando o cabelo da personagem Vamos fazer de acordo com a sequência Nessa parte a gente já tem um elemento muito legal Que é o seguinte Aqui a gente tem alguns modelos pré-definidos E aqui a gente tem os moldes de cabelos E por que a gente tem moldes de cabelos? Porque aqui a gente pode editar os cabelos Isso é uma coisa que eu acho que nenhum MMORPG até agora fez Ou se fez, não deve ter feito com a mesma proporção que esse jogo oferece Então a gente tem vários moldes de cabelos Vários cortes diferentes A gente tem esse daqui Vou mostrando todos, tá? De uma forma mais acelerada Eu realmente não sei o que dizer Enquanto eu mostro o cabelo de personagens pra vocês Eu poderia ficar falando coisas óbvias Tipo, esse é trançado de um lado e tem franja do outro Mas eu acho isso meio estranho Então eu acho que eu vou ficar em silêncio nesses trechos Onde apenas mostro os features Olha só o Lucan falando em inglês, né? Os recursos do jogo Que nesse cabelo tigela tá da hora, hein moça? Vocês podem ver aqui que cada um dos fios tem uma física, velho Eles tem de certa forma uma física Eles são separados e você pode editá-los Sim, algumas partes desses fios vocês podem editar Eu vou mostrar mais pra frente Mostrei todos os moldes de cabelos Como ela tem o cabelo preto E ela tá utilizando uma roupa escura Eu vou trocar a cor do cabelo Então a gente vai pra última opção aqui Que a gente altera a cor do cabelo E vou deixar o cabelo dela ruivo Beleza? Olha que tom interessante Olha só como é bonito o gráfico desse jogo, cara Eu estou ainda anestesiado com a beleza desse gráfico Mas beleza Agora vamos pra parte que interessa Eu escolhi um penteado Tá bonito, tá beleza E aqui a gente pode editar esse penteado A gente tem vários recursos aqui para estar editando O primeiro recurso são essas barrinhas que estão próximas do cabelo Vocês podem ver que tem várias barrinhas E essa barrinha, ela mostra mais ou menos a proporção do cabelo Então eu posso chegar numa dessas barras, por exemplo Essa que tá mais próxima do rosto E vocês podem perceber que a personagem não para de olhar pra gente Isso pode atrapalhar dependendo do que você quer fazer Para desligar esse recurso, a gente clica no botão aqui em cima Que tem o desenho de um olho E aí ela sempre vai estar olhando pra frente E aí a gente vai parar com essa perseguição de olhares Então aqui a gente tem essas barrinhas, como eu estava falando E aqui a gente controla o volume do cabelo Então aqui, ó, eu posso puxar essa barrinha E puxar o cabelo um pouquinho mais pra direita Um pouquinho mais para a esquerda Um pouquinho mais pra cima Ou para baixo A gente vai alterando a proporção física do cabelo O que é um recurso muitíssimo interessante Apesar de, por enquanto, ele tá um pouquinho difícil de lidar Tá? Então aqui, ó, a gente pode ir abrindo o cabelo E fazendo uma outra figura Dependendo da forma também que você está olhando para essas barras Você tem configurações diferentes Por exemplo, de assim, eu consigo mexer no eixo X, né? De esquerda pra direita E no eixo Y Se eu mexer dessa forma Eu posso mexer no eixo Z Então eu posso mexer na profundidade também Então aqui, ó, consegui pegar a barra, né? Dei uma aumentada na câmera Então aqui, ó, nesse ângulo A gente consegue mexer na profundidade Então a gente pode jogar o cabelo mais pra frente Ou mais para trás Então isso daqui já traz uma gama incrível Certo? De configurações para o cabelo Da personagem Ou do personagem Caso você esteja fazendo o personagem masculino Essa daqui é uma das configurações Que a gente pode adicionar ao cabelo Vocês podem ver que tem várias barras Ou seja, a gente pode configurar várias partes do cabelo E outro recurso muito interessante que a gente tem aqui É estar nessas barrinhas aqui As barrinhas de cima, tá? Elas servem para poder editar essas barras De forma mais precisa Você vai selecionar uma barra Então aqui, ó, selecionei uma barra E a gente pode editar ela através desses comandos também Aqui a gente consegue ter um comando um pouco mais preciso Certo? Então, é pra isso que servem essas barras Ela faz praticamente o que o mouse faz E a gente vai ter mais versões delas Mais para frente em outras partes da criação do personagem E nós temos três recursos aqui Esses três recursos Essas três barrinhas de baixo Elas controlam o comprimento de diferentes camadas do cabelo Então a gente pode pegar aqui e diminuir tudo E esse cabelo que é um corte longo Se torna um corte curto Certo? Então aquele corte que era grande Se tornou curto E a gente pode alternar Por exemplo, deixar apenas a segunda camada longa E a gente tem um cabelo diferente A gente pode tirar essa segunda camada E deixar apenas a franja longa Né? A parte da frente Então a gente tem várias configurações nesse quesito também O que é bem legal Vou deixar tudo no máximo E vou aproximar a câmera Pra poder mostrar outro recurso aqui nos fios de cabelo Que é o seguinte Com essas duas últimas barras A gente pode controlar a ondulação do fio de cabelo Sério, eu não tô brincando A gente pode controlar a ondulação do cabelo Como? A gente coloca aqui uma quantidade de pressão Eu vou colocar bem pouquinho a pressão aqui E aqui a gente seleciona qual a direção que a ondulação vai seguir E a quantidade também, né? Então eu vou colocar um pouquinho pra esquerda aqui, ó E o cabelo dela tá ficando do lado Tá vendo? Eu posso colocar para a outra direção também Na direita E aí ondula para o outro lado Aqui eu posso aumentar e diminuir a pressão, né? A quantidade de ondas Então aqui, ó Cabelo mais ondulado E aqui o cabelo menos ondulado Esse é um recurso muito bom Mas tem que ser utilizado com maestria, né? Com cuidado Porque senão o cabelo vai ficar muito estranho Ou seja, é um recurso bom Mas mexa com ele Apenas se você estiver com paciência Para poder acertar Uma boa configuração Nesse quesito E eu acho que para cabelo tá bom, né? Já mostrei bastante de cabelo para vocês Vocês já viram como é algo diferente Como é algo Bem superior ao que a gente encontra por aí No assunto de MMORPGs Vamos voltar aqui E agora a gente pode controlar A face da personagem E aqui a gente vai estar diante de outro elemento Muito bacana Que é o seguinte A maioria dos MMORPGs A gente faz alteração Na face do personagem Através de barras, certo? A gente seleciona várias barras E vai modelando a face do personagem Aqui as coisas podem ser diferentes, tá? Por quê? Porque aqui a gente pode controlar A proporção A proporção do rosto do personagem Não só do rosto como do corpo também Direto na face Ou seja Eu selecionei aqui a quarta barra, tá? De opções E quando eu coloco o mouse Por cima de uma dessas partes brancas Vocês podem ver que ela fica azul E com isso eu posso editar Eu posso puxar, esticar Colocar de um lado para o outro A gente pode alterar direto No rosto da personagem Esse é outro recurso Que pouquíssimos jogos usam, né? E o que é mais interessante O que deixa as coisas talvez mais intuitivas Isso depende de pessoa para pessoa, né? Eu mesmo, apesar de ter gostado dessa ideia De modelar a personagem diretamente no mouse Eu ainda prefiro utilizar as barras E você pode fazer isso Porque aqui a gente tem as barras Para cada um dos recursos do rosto E o interessante é que cada uma dessas barras aqui É um parâmetro de um mesmo recurso do rosto Por exemplo Eu vou selecionar aqui o nariz da personagem Aqui eu posso editar o nariz de forma livre Posso puxar para a direita Para a esquerda Para cima, para baixo Posso colocar de lado Posso fazer uma alteração aqui manual Ou eu posso clicar no nariz E fazer a edição através das barras Ou seja Nós temos aqui nove barras São nove parâmetros Para editar uma mesma parte do rosto Então a gente tem aqui Primeiro É o parâmetro de movimentação Depois a gente tem O parâmetro de rotação Então a gente tem X, Y e Z de rotação E depois a gente tem O de proporção O de tamanho Mais três parâmetros X, Y e Z Então a gente tem aqui Muitíssimas opções Para a gente estar aplicando Aqui em cada um dos recursos Do rosto da personagem Então a gente tem Nove opções para o nariz A gente tem mais nove opções Para a parte de cima do nariz Nove opções para a parte lateral do nariz Já vindo para a bochecha A gente tem aqui várias partes dos lábios Para poder editar também Ou seja É coisa de louco Quem gosta de criar personagens Vai passar fácil aqui Duas horas brincando Até conseguir finalizar O seu personagem O seu primeiro personagem Então só para mostrar um pouquinho mais Como que é a edição livre Eu posso escolher um dos parâmetros aqui Como se eu estivesse escolhendo Uma ferramenta no editor de imagens Certo? Então eu vou escolher aqui O de rotação por exemplo E vou rotacionar o nariz da personagem Então eu posso deixar o nariz mais empinado Nesse caso aqui Eu posso pegar outra ferramenta aqui Por exemplo Essa ferramenta de tamanho E posso aumentar o canto dos lábios da personagem Dar uma esticada Dar uma modelada Vou pegar aqui outros trechos A gente pode brincar E deixar a personagem feia para caramba também Se vocês quiserem A gente pode fazer essas coisas Maravilhosas aqui Né? Mas o interessante mesmo É a gente caprichar Então eu vou resetar Todas as coisas que foram alteradas E eu não vou fazer grandes alterações Aqui agora Eu queria mesmo mostrar para vocês O que a gente pode estar fazendo Com essa ferramenta de modelagem Da criação de face Beleza? Agora vamos pela ordem das barras Que até agora eu falei só da modelagem A gente tem essa primeira barra Que são pré-definições Essa daqui é a imagem do rosto no geral A gente tem aqui Moldes também Que de certa forma São reflexo das pré-definições Sem alterações de modelagem Na terceira barra Nós podemos escolher a cor da personagem Apesar de ter tons aqui Meio estranhos Como verde E roxo A personagem não adquire essa cor 100% Ela pega um tom de pele Levemente puxado para esse tom Que está na palheta A gente pode também Definir o grau de oleosidade Da pele da personagem Então eu vou colocar aqui Uma cor mais natural E a gente pode adicionar aqui Oleosidade E a personagem fica aqui Como se estivesse suada Ou como se estivesse acabado E saindo do banho Totalmente molhada Isso serve também Para a pele do resto do corpo Tá galera? E isso daqui Não é 880 né? Você pode regular Você pode deixar Só um pouco úmido Ou um pouco mais Ou nada né? Aí vai da sua preferência também A próxima barra É todo aquele esquema de modelagem Que eu já mostrei para vocês Depois a gente tem aqui A seleção de maquiagem Certo? A gente tem aqui Vários modelos de sombra Eu vou deixar aqui A sombra bem intensa Para vocês verem Os modelos diferentes que tem Ela está na cor vermelha É isso? Não Vermelha está agora Agora que eu coloquei no vermelho Eu posso escolher as cores aqui também Eu vou deixar Qual a cor? Vou deixar no preto? No preto Só para mostrar para vocês mesmo Os modelos que tem Então aqui Estão os modelos A gente aqui embaixo Tem mais algumas barras E cada uma delas Traz algumas alterações Essa daqui deixa A maquiagem De certa forma Mais brilhante Talvez até um pouco cromada Depois a gente pode deixar A maquiagem Um pouco mais úmida Dando aqui Esse efeito de brilho Como se fosse a maquiagem Mais pastosa E a quarta barra Permite que a gente Altere as bordas Se a gente quer bordas suaves Bordas intensas Ou um meio termo Para fazer um gradiente Com a pele Aqui em cima ainda A gente pode selecionar O tipo de sobrancelha Da personagem Vamos deixar a sobrancelha Vermelha Já que ela é ruiva A sobrancelha tem que ser vermelha Mas fica estranha A sobrancelha vermelha É estranho Deixa assim mesmo A gente tem aqui Algumas opções de sobrancelha Inclusive uma sobrancelha Com falha Que eu achei bem interessante Vários cortes diferentes Não é corte É molde Acho que fala Sobrancelha é o que? É corte de sobrancelha? Molde de sobrancelha? Não sei Beleza Passando da sobrancelha A gente pode aqui alterar O pó Aquele blush Que as mulheres passam no rosto Eu acho que é blush o nome Para os homens Também tem alguma coisa Um pouco similar A isso Então vocês podem Estar adicionando Daqui a pouco eu mostro Também os homens Fiquem tranquilos Que eu vou mostrar Todas as classes aqui Então esse daqui É um tipo de maquiagem Ou manchas no rosto mesmo Como sardas Então eu posso colocar aqui Manchas na bochecha Manchas abaixo do olho Essas manchas bem cartunescas Essas sardas Como ela é ruiva Eu vou deixá-la com sardas De certa forma combina Eu vou deixar aqui Essa cor vermelha mesmo E por último Ainda nessa barra A gente tem esse botão aqui Que permite a alteração Do batom E existem também Vários tipos De pinturas labiais Então eu vou adicionar aqui Intensidade máxima Para vocês verem bem As diferenças E vou estar aplicando aqui Os diferentes tipos de pinturas Então são esses os modelos Que nós temos disponível O batom está muito forte Menina O que é isso? Vamos deixar o batom bem fraquinho Aqui Que cor? Que cor vamos deixar o batom dela? Vamos deixar ela com o batom rosinha Meio rosinha Assim tá bom? Ah, tanto faz Deixa assim mesmo Bom, e aqui a gente pode também Configurar outros aspectos Como o brilho do batom A consistência Se ele vai ser meio úmido Ou mais sólido E por último aqui A gente pode selecionar também A borda do batom Assim como escolhemos A borda da maquiagem Então tá aí Na próxima barra A gente vai configurar Os olhos da personagem Então aqui a gente tem também Várias opções diferentes Primeiramente a gente pode Alterar a cor do centro Do olho A famosa menina dos olhos E a gente tem aqui Diversas texturas Diferentes também Então a gente tem aqui Desde olho de gato A olho estrela Olho coração E algumas formas Mais psicodélicas também São várias as opções E você também pode Alterar a cor Por exemplo Você pode deixar aqui Corações vermelhos Olha que bonito Vou aumentar a intensidade Aqui pra dar mais destaque Tá aí Coraçõezinhos vermelhos No lugar Da bolinha preta do olho Que é bem legal Aqui a gente pode também Alterar A parte colorida do olho Tá No caso seria A íris E a gente pode alterar Aqui o formato Dela também Então eu vou deixar aqui Formato de coração também Vai ser tudo coração Vai ficar estranho Mas vamos colocar Que é só um teste Que é só um teste Tá aí Coloquei coração vermelho também E por último A gente tem ainda A opção De alterar As bordas do olho Também é uma outra camada Do plano de fundo Então a gente pode alterar aqui Escolher uma cor Também Que a gente achar melhor A intensidade Também a gente pode alterar O tamanho do olho Também Isso também serve Para as outras Três opções E o posicionamento Também a gente pode Estar alterando Então tá aqui Fiz ela com olhos verdes Bem bacana E uma coisa interessante Que a gente pode estar fazendo Tanto para a parte Dos olhos Como para a parte De alterações faciais É que a gente pode editar Cada um Dos lados Da face De forma independente Se a gente quiser Pra isso A gente tem que desmarcar Essa primeira caixinha aqui A gente desmarca Essa caixinha Tanto aqui Como no caso Lá da modelação do rosto E a gente pode alterar Um lado só Por exemplo Se você quiser fazer Com que a personagem Tenha Só um dos olhos Um pouquinho maior Ou só Um canto da boca Um pouquinho mais puxado A gente pode utilizar Essa opção Para isso Eu por exemplo Vou usar essa opção aqui Para deixar a personagem Um pouco vesga Então eu estou aqui Na modelação de rosto Estou alterando o olho dela Para deixá-la um pouquinho vesga Certo? Eu desmarquei aqui A primeira caixinha E então com isso Eu fico Apto A alterar apenas Uma parte De cada vez Do lado Do rosto Da personagem Então eu posso Alterar os olhos De forma independente Então está aí A personagem ficou Um pouquinho vesga Só para dar um charme E só para a gente Brincar um pouco Com esse recurso também Eu estava mostrando Para vocês Que a gente pode utilizar Esse recurso Também aqui Na parte de edição Do olho Não na parte física Do olho Mas na parte de cores E desenho Do olho em si Por exemplo Eu coloco o vermelho Aqui Aqui Cadê? Não foi aqui? Então é aqui Não, já foi já Já tinha ido Caramba Então a gente coloca O vermelho aqui E a personagem Fica com os olhos Avermelhados Certo? Então a gente pode Alterar a cor dos olhos Também de forma Independente O que é muito legal Então está aí Alteramos todos Esses recursos E ainda temos mais recursos Para estar alterando Agora tem os cílios A gente pode Escolher o desenho Dos cílios E a gente pode Também alongar Esses cílios Então a gente tem Esses cílios aqui Bem bonitos E a gente pode Alongar eles O quanto que a gente quiser Como já se não bastasse Essa opção de alongar Os cílios A gente pode pintar eles De outras cores também O que é meio esquisito Mas dependendo da forma Que você estiver fazendo Seu personagem Pode ficar muito bonito Mas essa personagem Aqui por enquanto Vai ficar com cílios Da humildade Cílios pequenos De cor preta Aqui a gente tem Opções também De maquiagem Mais rente ao olho Essa daqui não vai dar Para ver muito bem Porque o cabelo Está meio que cobrindo Mas essa daqui É uma pintura Meio que de Lápis de olho Que é uma pintura Escura mais próxima Ao olho Lógico que você pode Pintar também De outras cores Não precisa ser preto Você pode colocar aqui Um azul Por exemplo E aí você Pode escolher Uma das opções Que você achar melhor A mesma coisa É esse terceiro botão Só que aqui A gente vai selecionar A parte de baixo Então a gente seleciona A parte de cima E depois A parte de baixo Nessa maquiagem Rente a borda do olho Tá aí Mas isso daqui Eu não vou utilizar Então Tira tudo Vou deixar preto Vai deixar preto Que fica legal Tá aí Na penúltima barra A gente pode estar escolhendo Alguma cicatriz Ou figura Para o rosto Da personagem Por exemplo Eu posso escolher Essa figura aqui Eu tenho que aumentar A intensidade aqui embaixo Senão não aparece Aumentei a intensidade Apareceu aqui as figuras E são várias figuras Que nós temos Algumas bem tribais Outras mais delicadas E outras que são apenas Pequenos detalhes Eu por exemplo Vou escolher essa daqui Que é mais simplesinha Só para a gente poder ilustrar A gente pode colorir também Essa maquiagem E a gente pode controlar Ela de várias formas Primeiro a gente pode controlar Em qual local do rosto Ela vai ficar Depois a gente pode controlar A rotação dela Certo? Então vocês podem ver Que as figuras estão rodando Deixa eu colocar uma tatuagem maior Para vocês verem melhor O que está acontecendo Então a gente pode fazer A rotação dela As outras duas barras Servem para controlar A proporção X E proporção Y Dessa figura Então seria a largura E a altura Aqui seria a intensidade Bem fraquinha Ou senão bem intensa E aqui seria Meio que o brilho Se a gente colocar muito brilho Ela fica meio que prateada Vira um croma Então tá aí A gente pode selecionar As cores também Como são tatuagens E pinturas faciais As cores não pegam Tão fortemente O que a gente pode estar fazendo É colocar branco Para a cor original Ou preto Para uma cor mais intensa As outras cores Também são válidas Só que elas quase Não alteram O tom em si Da imagem Então tá aí Mas eu vou tirar isso daqui Eu não quero você Com tatuagem no rosto Mulher Tira esse negócio daí Beleza Sem tatuagem no rosto E agora vamos ver Essa última barra aqui Que permite Envelhecer A personagem Então a gente tem Essa primeira opção Que envelhece A parte da testa E da orelha A orelha não dá pra ver Porque ela tá com o cabelo longo Mas a testa vocês podem ver Que apareceu umas rugas A gente pode também envelhecer A parte dos olhos E bochecha E a gente pode envelhecer A parte da boca Que é a parte mais cruel Que demonstra A idade avançada Da personagem Então tá aí Ela com rugas cabulosas Se tornou uma velhinha Coitada Não, mas você Não é velha Você não é idosa Então vamos voltar A sua beleza natural Beleza Esse daqui Foi o rosto Da personagem E agora Vamos alterar O corpo As proporções Corporais Que é a última opção Que nós temos aqui Aqui está a personagem Quando clicamos Nas proporções corporais Automaticamente A personagem É despida Pra gente poder Ter uma visão melhor Da proporção Do corpo da mesma E a gente tem Alguns modelos Pré-definidos Aqui também Tem o 1 O 2 O 3 O 4 E o 5 Esses modelos Eles não são Tão diferentes Uns dos outros São mudanças sutis E aqui A gente pode editar O corpo Da mesma maneira Que a gente edita O rosto da personagem A parte de proporções Então por exemplo Eu vou pegar aqui O abdômen dela E eu posso Aumentar Ou diminuir O abdômen Eu posso Deixar mais largo Ou mais fino Então eu posso ter O controle direto Aqui Por exemplo Eu acho que ela Está meio gorda Aqui no quadril Então eu posso Afinar o quadril dela Por aqui mesmo Certo? E logo a coxa dela Também ficou meio gorda Ah, mas eu quero Que ela tenha o braço Mais comprido Então você vem aqui No antebraço Puxa um pouquinho Para baixo Vai no braço E puxa para baixo E aí você vai Modelando a sua personagem Você tem diversas opções Diferentes para você Estar modelando Vamos diminuir aqui Deixar as coisas Mais humildes nessa parte Beleza E você pode também Modelar tudo isso daqui Através das barras Bem simples também Você vai selecionar A área que você quer modelar Por exemplo Eu quero modelar A canela da personagem E aqui eu posso alterar O parâmetro X Que é a altura O Y Que é a largura E o Z Que é a profundidade Deixa eu colocar de lado aqui Para vocês verem A profundidade da canela Então a gente pode alterar Dessas duas maneiras Modelando diretamente Na personagem Ou através da seleção E alteração Nas barras Uma coisa bem curiosa É que a gente pode Editar O tamanho De cada Uma Das partes De cada Um Dos dedos Da personagem E eu não estou brincando Para exemplificar isso Para vocês Eu vou dar um zoom Bem grande aqui Vamos descendo Ai meu Deus Uma hora eu chego lá Uma hora eu chego na sua mão Se for com a mão grande Tá parecendo um Slender Tem que parar com isso A mão não né Os braços Então aqui ó Vocês podem ver Que eu posso selecionar Cada parte do dedo E aumentar o quanto Eu acho necessário Por exemplo Eu deixo essa daqui grande Essa daqui menor E a ponta maior Aí aqui eu posso pegar E deixar maior Aqui menor Não Aqui menor também Ou seja É uma infinidade de detalhes Para vocês estarem alterando aí É muita coisa mesmo Para estar alterando No visual da personagem Essa é a parte básica Do corpo Deixa eu entregar para ela Um corpo mais padrãozinho aqui Mais proporcional Beleza E agora a gente vai ver Outras opções de modelagem do corpo Essa opção aqui Ela faz com que a personagem Fique com os seus músculos definidos Por exemplo Se eu zerar todas essas três barras Ela fica com a pele bem lisinha E quanto mais a gente aumenta Cada uma dessas barras Mais definida ela fica A primeira barra define o abdome A barriga e as costas A segunda barra define os braços Então ela está aqui ó Musculosa Menina guerreira Vai batendo em quem? Estou com medo de você E a gente tem a última opção aqui Que é para as pernas Então as pernas ficam Definidas também Eu não acho isso muito legal Mas é bacana a gente adicionar Pelo menos um pouquinho Só para dar um pouco de detalhe A personagem Por exemplo aqui ó Eu posso deixar essa primeira barra No meio aqui E já fica bem interessante Pela última barra A gente pode também Colocar no corpo das personagens E dos personagens também Tatuagens Certo? Então a gente tem diversas tatuagens diferentes Deixa eu aumentar a tonalidade aqui A força da tatuagem E a gente tem várias tatuagens As de corpo são bem grandes Mas a gente pode Diminuir o tamanho delas E a gente pode Rodar elas E posicioná-las de forma Livre também Assim como a gente pode fazer No rosto dos personagens E tá aí Essa daqui foi A configuração De corpo Da personagem Mage A maga feminina Além dessas opções Aqui embaixo A gente pode alterar duas coisas A primeira é a posição da personagem Se você quer ver ela Em outras posições Para avaliar Se ficou bacana As suas configurações Então pode deixar até a personagem sentada Para ver como que vai ficar Beleza E a gente tem uma última opção aqui Que é para a gente ver Os outros tipos de roupas Que a personagem pode estar encontrando Durante a aventura E as roupas desse jogo também É outro destaque Galera Porque muitos dos tecidos Muitos dos modelos Eles comportam tecidos Que parecem muito reais Muito reais mesmo Dependendo da classe E do modelo de roupa Tem tecidos que são muito realistas Vocês podem ver aí A qualidade gráfica Através Das imagens Que eu estou mostrando agora E agora A gente pode Abandonar Essa nossa personagem Ruivinha Com sardas Vesguinha Porque agora A gente vai criar Um personagem masculino Vou mostrar para vocês Os modelos E agora vai ser Mais um papo rápido Vou mostrar rapidamente Os elementos Já que Eu já expliquei para vocês Como funciona O sistema de criação de personagens Então tudo que eu tenho que mostrar agora São os modelos disponíveis Vamos voltar aqui E agora A gente vai ver As opções Do Warrior Né? Então vamos direto Ao que interessa Os cabelos Então temos aqui Esse cabelo Então vou mostrar para vocês Os cabelos aqui E vou ficar quieto Porque não tem muito o que falar Nesses casos Né? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti Eu vou trocar de cor aqui rapidinho dos cabelos Pra vocês verem outras opções, por exemplo, se os cabelos fossem negros E uma coisa que eu não mostrei pra vocês também, vou aproveitar já que eu tô aqui É o seguinte, todos os personagens também contam com múltiplas configurações de cores de cabelos Ou seja, a gente tem essa palheta aqui e a intensidade, por exemplo, cabelo preto, né? E na verdade aqui é o brilho, essa barra é o brilho Essa é a primeira cor, a cor padrão do cabelo Depois a gente pode alterar essa segunda opção aqui que são as pontas do cabelo Por exemplo, se eu quero ele com as pontas avermelhadas, eu escolho o vermelho E aqui eu posso escolher a intensidade desse vermelho e até onde ele vai, né? Se ele vai até o meio do cabelo ou se ele vai ser só nas pontinhas, certo? E também a gente pode fazer o mesmo na raiz do cabelo Então eu vou colocar a raiz do cabelo vermelha também Então aqui onde o cabelo está nascendo está vermelho Eu posso escolher a intensidade desse vermelho, vou deixar o vermelho grande E a gente pode escolher também até onde o cabelo vermelho vai Se é até o meio do fio ou apenas no começo do fio, certo? Então a gente tem várias opções aqui Eu posso fazer com verde, azul, qualquer outra cor que eu achar melhor E a base não precisa ser preta Eu posso fazer isso com... Posso fazer o cabelo vermelho com raiz verde e pontas amarelas Não vai ficar muito legal, mas é possível fazer isso Então vamos dar mais uma olhadinha aqui nos cabelos Agora com essa tinta diferente Olha aqui, que menino bonitoso Oh, que coisa bonita É, é um garoto precioso Tá aí o cabelo meio castanho, meio preto Tá, beleza E agora a gente vai editar o rosto do personagem Ver apenas os moldes que existem Os modelos pré-definidos Aqui nos homens a gente pode controlar diversos aspectos da barba De forma bem dependente O que é bem legal Pelo menos pra mim que gosto de barba Por exemplo, a gente pode colocar uma barba mais ralinha Que é só aquela marca do corte Então eu posso aumentar aqui Vocês podem ver de forma um pouquinho melhor É só aquela barba meio falha E a gente pode também adicionar fios à barba Por exemplo, a gente pode adicionar o cavanhaque Então existem diversos tipos de cavanhaque E a gente pode editar esses cavanhaques também Como já se não bastasse a gente ter essas opções A gente pode aqui aumentar ou diminuir o tamanho deles Então aqui eu diminuo o tamanho do fio Aumento E aqui eu posso deixar o fio ondulado também A gente tem essa opção de deixar o fio da face ondulado também Esse foi no cavanhaque A gente pode também selecionar aqui o bigode É o bigodon Deixa esse daqui Mas tem várias outras opções, deixa eu mostrar pra vocês Então eu vou deixar essa opção aqui Beleza E a gente tem outras opções aqui Como a costeleta Vamos colocar a costeleta no cara também E depois a gente tem a sobrancelha Essa é a parte de trás da sobrancelha Como se fosse os fios mais curtos da sobrancelha E depois a gente tem a opção de alterar a parte da frente da sobrancelha Aí são os fios mais longos Inclusive a gente pode também escolher o comprimento dos fios da sobrancelha O que é absurdo De tão detalhado que é Aqui são maquiagens masculinas A gente pode fazer aqui meio que uma pintura de guerra O que aconteceu com o teu lado, rapaz? Eu não faço ideia Mas vamos pular essa parte Porque essa parte já mostrei pra vocês Tatuagens faciais E marcas de expressão do tempo Tá aí, esse é o nosso camarada Ficou meio esquisito Porque a gente vandalizou o rosto dele aqui Escolhemos qualquer opções Sem nenhum tipo de pudor E só pra mostrar um pouco também pra vocês A proporção corporal do Manolo Aqui mostrando só as pré-definições Tem a primeira, a segunda aqui O cara mais fortinho e tal O cara mais franquinho E o cara mais gordinho, mais truncudo Aqui no caso dos homens A gente escolhe a oleosidade De cada uma das partes do corpo Não sei se é oleosidade Sei lá o que acontece aqui Que o músculo do cara fica mais definido E brilhante ao mesmo tempo Parece que passaram manteiga no cara E colocaram o cara pra assar Aí ficou assim Brilhante Então a gente pode deixar o cara bem marombado Bem bombado aqui Eu não vejo graça nisso, né? Mas há quem goste E uma opção que eu não mostrei pra vocês aqui A última opção de modelagem de corpo Permite que a gente coloque nosso personagem Em posições que a gente achar melhor A gente pode mexer no personagem Como se fosse um boneco Talvez pra fazer prints, né? Ou pra ver apenas como ele vai ficar Em determinadas posições Então eu posso pegar aqui, ó E colocar o cara meio de lado Aí eu abaixo aqui Aí aqui eu abaixo mais um pouco Aí eu pego esse braço e trago pra cá Esse daqui eu faço assim E aí a gente vai brincando Com o personagem como se ele fosse um boneco, né? Lembrando que aqui a gente também pode fazer Todas as alterações nas barras também, né? Nessas barras aqui A gente seleciona a parte que quer alterar E muda na barra Tá aí Nosso amigo asqueroso Acabou de chutar uma bola Certo? Na posição de chute Ou não, né? É, sei lá Tá tendo uma convulsão Beleza Tanto faz qual é esse modelo Mas tá aí É outra opção que eu não mostrei pra vocês Mas que também pode ser interessante Dependendo da sua finalidade Em relação ao seu personagem Vamos agora ver as roupas desse personagem Então a gente vai pra criação De mais um personagem Olha só o tecido dessa capa, velho Como é realista É muito bonito, velho Outra armadura bem bonita Bem bonita mesmo E agora a gente vai partir Para um outro personagem Vamos agora ver A arqueira Não, a arqueira deixa por último Pra segurar a audiência Vamos ver o gigante agora A maioria das classes Galera Elas vão ter versões De outro sexo Tá? Que nem Tem a maga feminina Vai ter o mago masculino também Tem a arqueira Vai ter o arqueiro Eu acho Tá? Esse eu não tenho certeza Tem o guerreiro E vai ter a valquíria Que seria a guerreira Versão feminina E cada uma dessas classes Vão ter algumas alterações Em suas skills Tá? Eu acho importante falar isso Porque muita gente Gosta de perguntar É genderlock? Vai ter só homem? Vai ter só mulher? Vai ter homem e mulher Para a maioria das classes Só que com algumas alterações Tá, e agora vamos editar Esse grandalhão aqui Que é a classe dos gigantes E essa classe aqui Eu acho que não terá Versão feminina Porque se tiver Vai ser um pouquinho estranho Um pouquinho Pouca coisa Olha só velho É um ouriço Agora é um Bob Marley Então tá aqui Vimos opções do cabelo Então aqui a gente tem Os moldes de rosto Do personagem Tirei todos os fios Que o cara tinha no rosto Aqui Porque tava difícil De mostrar pra vocês O que ele tinha Pra oferecer aqui Primeiro As barbas mais ralinhas Aqueles cortes mais ralos Vários cortezinhos bacanas Tribais Agressivos Beleza Volta pro bigode Deixa assim Deixa Assim Mais básico Mais tranquilex É vermelho a parada Tem que ser avermelhado Aqui a gente tem Os fios do cavanhaque Deixa o mais longo Aqui os fios do bigode Costeleta E sobrancelha Maquiagens para o olho Olha só Ali tem runas Isso daqui é diferente Deixa eu aumentar Aqui a intensidade delas As runas são mais legais Do que tatuagens Que são esses símbolos Aqui Pelo menos eu acho Mais bacana Tá aí Gostei disso aqui Cara Você tá ficando Com uma cara de bravo Velho Tô com medo Beleza Vamos para Uma outra alteração Aqui Alterações de olhos São padrões Para todos os personagens E por isso que eu não estou Mostrando mais Já vimos bastante Com a outra personagem Figura facial Não precisa mostrar Que são as mesmas Também do warrior E Um envelhecimento Parece que o cara Já tá velho Já Mas na verdade Não Dá pra envelhecer Mais o cara Pra deixar o cara Bem mais velho Tá aí Esse cara já saiu da terceira idade Já chegou na quarta Já velho Coitado Olha isso O cara tá todo deformado Desculpa Desculpa Vou voltar ao normal Agora sim Tá bem jovem Bonitão É assim que tem que ser Garoto Vamos ver agora As proporções corporais Desse personagem Tirar o zoom aqui Beleza Versão 1 Versão 2 E versão 3 Ele tem aqui opções De definição de músculo Também Ou de brilho Ele tem opções aqui De brilho muscular Também E definição Ao mesmo tempo Eu não sei definir O que é isso ainda Eu não sei o que é isso Eu não sei Então a gente pode colocar Para o troco Braços e pernas Tá aí E é isso aí Eu acho que fechou Esse personagem também As tatuagens São as mesmas Ou as tatuagens São diferentes Tatuagens um pouco diferentes Então vou mostrar Para vocês aqui Rapidinho Tá aí A gente pode até Colocar sangue No peito do cara Tá doendo rapaz Machucou isso aí Bom Agora vamos ver As roupas Desse personagem Nossa Velho Esse é bruto De verdade E é isso aí Já mostrei para vocês Todas as informações Visuais Dessa classe E agora vamos para A última classe A Arqueira Então essa é A Arqueira Ela que tem assim Ela que tem um modo Visual um pouco mais Oriental Um pouco mais coreano Ela parece aquelas Meninas de K-pop Vocês vão ver Mais detalhes disso Conforme a gente foi Editando O rosto dela Não só o rosto Como o cabelo E todas as outras opções Vou deixar a cor Padrão de cabelo E mostrar para vocês As pré-definições Que temos aqui Eu acho que nesse assunto Tá bacana Então vamos lá Tchau 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 Tá aí Foram os cabelos Vamos fazer uma alteração Aqui rápida de cor Cabelos verdes Olha que bonito A impressão que eu tenho Às vezes É que eu tô vendo Uma CG Uma computação gráfica Né Um desenho Às vezes Às vezes não parece Que eu tô vendo Um gráfico 3D Parece que eu tô vendo Uma computação gráfica Toda tratada Cheia de Efeitos e tals E na verdade O que eu tô vendo É puro gráfico 3D Né Que a gente tem aqui Total Liberdade de manipular Em 360 graus O que é muito interessante Velho O gráfico desse jogo É muito bom Então esses foram os cabelos E agora vamos Para as opções de face Olha como ficou chiquetosa O Lucas exagerando Até os últimos Na maquiagem Beleza Transformei Um olho dela Em estrela Olha que interessante Que bonitinho Tatuagens faciais Da arqueira Vou mostrar pra vocês As pinturas faciais É diferente Então vale a pena Dar uma olhada Olha que fofo Homem-aranha Esse bigode É da hora demais Pra que recolocar Bigode na mulher Rapaz Essa combinação Ficou muito interessante Vou deixar assim Ela com carinha De palhaço E agora A gente pode envelhecer A personagem também A última opção Que a gente tem aqui Na parte de face Tá aí Cara É assustador É bem impressionante O envelhecimento Também tá bem forte Bem interessante Mas beleza Vamos deixar normal E vamos continuar Com as edições Agora alterando A proporção corporal Da personagem Não tem muito O que alterar Vou mostrar pra vocês Aqui os padrõezinhos Um Dois O três O quatro E o cinco Vamos ver As tatuagens Corporais Da personagem Ver se tem Alguma coisa nova A gente pode definir Os músculos dela Aqui também Vamos ver Como ela fica Bombada Bombada não Fica sarada Mulher fica sarada Homem fica bombado E é isso aí galera De certa forma Encerramos então Com A parte de Personalização De personagens Mostrei pra vocês Quase todas As opções Possíveis Eu acho que Não deve ter restado Muita dúvida Se vocês tiverem Alguma dúvida Nesse quesito Deixem aí Nos comentários Beleza Mas como eu já falei Pra vocês Mais pra frente Eu vou trazer Mais conteúdo De Black Desert Inclusive Esse é um jogo Que está Em beta fechado Na Coreia do Sul Só por enquanto É temporário O servidor vai fechar Bem em breve Porém Já foi confirmado Que o jogo Vai vir pro Ocidente E o melhor disso É que o jogo Vai vir pro Ocidente Com a mesma Distribuidora Certo Do Oriente Então a mesma empresa Que está distribuindo O jogo na Coreia do Sul Que é a Dawn Vai estar distribuindo O jogo Na América do Norte E na Europa E de certa forma Para a gente também Porque fica Bem mais acessível Pra gente Nesses servidores E isso é muito legal Porque a Dawn Que é a distribuidora Que vai ser A publicadora Do jogo Ela já trabalha De certa forma Bem próxima A produtora do jogo Que é a Peer Abyss Então esse jogo É produzido pela Peer Abyss E é distribuído Pela Dawn Lá na Coreia Do Sul E também Eles vão estar Distribuindo esse jogo No Ocidente Na Europa Na América do Norte E consequentemente Para a gente também A gente vai ter um acesso Melhor através Desses servidores Ocidentais Esse jogo também Já foi confirmado Na Rússia Logo logo Ele vem com seus primeiros Testes na Rússia Mas aí Eles vão com uma Distribuidora local E é isso aí Esse foi o primeiro vídeo Apenas para dar um gostinho Para vocês E mostrar como Esse jogo É revolucionário Só na parte De criação de personagens Apesar de eu ter Me estendido bastante No assunto Eu pude mostrar Para vocês Vários detalhes Interessantes E explicar também Então de certa forma Esse daqui Acabou sendo um tutorial Também Então não só Mostrei para vocês Os recursos Como mostrei para vocês Também Como fazer as alterações Espero que o vídeo Tenha ficado completo E que vocês possam Estar me ajudando Com o joinha E com o compartilhamento Desse vídeo Nas redes sociais Porque isso me ajuda Bastante Pega o link Desse vídeo E passa para os seus amigos Que curtem MMORPGs Para eles ficarem De queixos caindo Com a criação De personagens Desse jogo Enquanto eu vou pedir Essas coisas também Eu vou escolher As roupas da personagem Eu esqueci De testar as outras roupas Nessa personagem Então vamos fazer Um teste bem rápido E logo logo Teremos mais vídeos De Black Desert No canal Talvez amanhã Já sai mais um Com o gameplay E vai ser bem bacana Eu espero Então Até lá E é isso galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui E aí E aí Tchau, tchau.